L'INFORMACIÓN 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 É bom, é baguete, é louco É bela que faz pé, eu Tu judei com esse, rindo concreto Se sabe a papá, ganha-tá Hey, meu pequeno, carmos Eu não prendo a tarmosola Guento, guento, guento Mange guento, guento Guento, guento Mange guento, guento Guento, guento Mange guento, guento Guento, guento Iberú Chival Lúcio O que é solanvíñé? Banas rata O que é solanvíñé? No sé, né línín A O que é solanvíñé? Grande igriña Iberúno Nem lobo Porque temanvíñé Allí o golpíñé? Mais é solanvíñé? É solanvíñé?! É solanvíñé? Guento, guento, guento Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mãe se mande